Eu te traí na teoria, só na teoria, na prática eu fui fiel Eu te traí na teoria, só na teoria, na prática eu fui fiel Eu te traí na teoria, só na teoria, na prática eu fui fiel Só respondi uma mensagem Alô meu povo, vai começar de novo galera Hoje o assunto do canal está daquele naipe, está daquele modelo Porque vou aqui mexer em algumas feridas aqui, tá? E o tema do canal hoje é o seguinte Deslealdade dentro da música sertaneja Por que eu estou abordando esse tema aqui? Porque os sertanejos sempre tiveram muita fama de serem muito unidos, né? E isso consolidou bastante aí nos anos 90 Com a chegada daquele projeto Amigos, que começou em 95 Mas galera, já vou adiantar para vocês aqui Que a coisa nunca foi assim tão romântica assim não É que antigamente não tinha internet para divulgar tudo o que acontece como hoje, né? Eu não consigo imaginar o Cid Moreira aí nos anos 90 falando Boa noite Hoje o Gustavo Lima acordou resfriado Não, só ia para a mídia coisas de relevância Hoje não, hoje na internet tudo contou Se o cara sair ali e tropeçar e cair, se o artista sair e tropeçar e cair no chão Já está amanhã em todos os sites Hoje tudo que acontece o cantor pega ali no celular, começa a gravar Daqui a pouco já está para o mundo inteiro aquele acontecimento, né? De relevância ou não Pode não ter relevância nenhuma, mas logo espalha, espalha E isso fez com que o grande público soubesse que essa amizade toda É claro, existe amizade sim, muito sincera entre os sertanejos Mas não da forma que a gente imaginava, certo? E vamos começar aqui sobre essa questão aí de deslealdade dentro da música sertaneja Todos nós sabemos daquele episódio que aconteceu lá entre o Eduardo Costa O Cleito, a dupla Cleito e Romário, né? E a ex-namorada do Eduardo Gente, é assim, é complicado esse assunto, sabe por quê? Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui Alguém fala assim Ah, Fábio, mas o cara lá ficou com a menina lá porque já estava terminado O Eduardo já tinha terminado com a namorada dele Mas gente, olha só galera Tem uma frase que eu gosto muito, que eu pesquisei Quando eu pesquiso sobre frases, tem uma frase que eu vi aqui na internet Que fala assim A pior ingratidão que existe é aquela que você recebe de quem você ajudou a fortalecer Essa frase é muito forte Porque qualquer ingratidão já é difícil Agora imagine você receber ingratidão de alguém que você ajudou a levantar, caramba Então assim, olha, eu estou separado, acho que vai fazer sete meses que eu estou separado Que meu casamento acabou Gente, sete meses E minha ex-mulher, é lógico, eu não ia esperar que uma menina jovem, bonita, com a minha ex-mulher De repente ficasse solteira para sempre Eu sabia que cedo ou tarde era uma horinha seca para ela Agora deixa eu te falar um negócio aqui Ela não morreu, claro Sete meses separados, isso aqui é o que? Namorei, terminei, já comecei a namorar de novo, já terminei de novo Então é o seguinte Mas galera, se a minha ex De repente A gente terminou com ele Não fui eu que terminei com ela, ela terminou comigo Nós terminamos Então assim, de repente Ela se enveredar para querer namorar um amigo meu Galera, isso é muito chato Sabe, é muito chato Porque Tem uma frase que eu sempre falo assim A melhor forma de você entender uma pessoa é se colocar no lugar dela Quem está de fora da situação parece que é tudo fácil Mas não é bem assim não Então graças a Deus que era uma horinha seca lá Dos quintos para lá Que está para lá Graças a Deus, nem conheço Nem sei quem é Mas assim, não é a questão É a questão Eu tenho uma coisa chamada ética Está entendendo? Ética E outra coisa Quem perdeu em tudo isso aí Foi essa dupla aí Por que galera? Ninguém gosta de talarimbo Ninguém Mas é ninguém Por que? Todo mundo tem uma namorada Uma esposa Ou uma ficante Ou um rolo Todo mundo A gente que é homem A gente sempre tem um negócio Sempre tem uma mulher Ou alguma coisa Então Ninguém gosta de talarimbo Então um cara desse aí Igual esse ciclêta aí Acaba que ele não vai ser Muito bem-vindo Em muitos lugares Porque E quem perdeu foi isso Porque mulher Mulher, meu amigo Vai Logo vem É que não diz o ditado Mulher é igual biscoito Vai Uma vem de zoa Então Mulher vai Agora amizade, meu amigo Uma amizade Principalmente com um cara Porque eu conheço o Eduardo Pessoalmente Pensa um cara Um cara me colocou Dentro da casa dele Entendeu? Um cara Desprovido De qualquer maldade Um cara Apesar de ser um cara Famoso Um cara muito humilde Pelo menos comigo Foi muito legal Tá? Me colocou lá dentro Da casa dele Eu me vi Dentro da casa do Eduardo Porque dentro da casa de um homem Estão os maiores tesouros Do homem Ali está Família Filha Namorada Mulher Mãe Entendeu? Então De repente O Eduardo Pega o cidadão lá Coloca dentro da casa dele Agora ele fez com esse cantor aí Ajuda a impulsionar a carreira do cara Sabe? E de repente O cara Tudo bem Ah, mas ele estava terminado Sim Mas é a questão da ética Aconteceu Eu fiquei triste E fiquei puto Muito contrariado Quando ela Ficou com uma pessoa Que era de Um relacionamento Com um amigo seu Não Não assumiu não Ficou 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 Então Isso Ela não me pôs chifre Ela não me traiu Mas ela Mas ela não era mais Sua namorada Só que Léo Existe um código de conduta Que você tem o seu Eu tenho o meu Não significa que eu tenho Sensação de pó Sobre mulher Eu não mando em mulher nenhuma Se ela tivesse arrumado Outro namorado Que não fosse um amigo meu Cara Poderia me apresentar E trazer na minha casa Por exemplo A Lília A mãe da minha filha Mora hoje Dentro da minha casa E o namorado dela Vem aqui Isso é deslealdade Gente Tá? Então O Eduardo continua Fazendo sucesso Tem a mulher O que ele quiser Né? E O cara Vai ser pra sempre Um talarito Né? Eu particularmente Essa dupla aí Aqui no meu canal Eu não rogo Nenhuma frase Uma música deles Sabe? Não só deles Mas é de qualquer Artista Que tem esse comportamento É de qualquer um Que tiver esse comportamento Então o cantor Com um tipo de comportamento Desse aí Ele mesmo Fecha a porta Pra ele mesmo Com essas atitudes aí Ele mesmo Fechou as portas Pra ele Porque é claro Alguém fala assim Mas eles tem muito talento Sim Até porque se não tivesse talento O Eduardo Costa Não teria investido neles Só que Talento não é tudo não Companheiro Talento É claro É um dos fatores principais Pra um sucesso Fazer sucesso Mas talento Mas talento não é tudo não Tem uma coisa chamada Lealdade Caráter E por aí vai Que se juntando ao talento Aí sim A coisa anda Tá? Ah Mas os caras Estão indo bem Sim É claro É aquele episódio É aquele episódio lá Que aconteceu Dos seguranças Lá do Gustavo Lima Com a nossa querida Entrando no camarim Pra ver o Gustavo Pra ser solidária com o Gustavo E você brecou Fiquei quieta Aí o Gustavo Tá subindo a rampa Eu digo Bom Vou lá Dê um abraço No Gustavo E volto pra minha casa Você Brecou E disse Aqui você não sobe Você cara Realmente Você acha Que você tem poder? Ah Na hora que Deus Te apontar o dedo Meu amigo Vamos ver o teu poder Olá galera Vocês me conhecem Sabem muito bem Ou melhor Quem me conhece Sabe que eu me preocupo Com A Com B Seja amigo Seja colega Eu tenho isso Dentro de mim Então eu vim No Anhambi Pra ver o Gustavo Dar um abraço nele E aí eu sei Que ele passou mal Ontem Em Belo Horizonte Hoje ele passou mal Chegou a ambulância Pra socorrê-lo Claro E aí eu desci do carro E falei Bom Falei com o Marquinho Falei Marquinho Leva ele Cara Leva ele No Einstein Leva ele No Sírio-Libanês Eu sou amiga Do Dr. Calil A gente tem ótimos médicos Aqui Aí o Marquinho falou Não a gente vai tomar Alguma posição Porque o Marquinho Foi super legal O da Audimix Bom Aí eu falei Bom Vou entrar Pra dar um Um respaldo Por tantas coisas Que a gente tá aí Pra abraçá-lo Ok Fiquei na minha Falei Não quero confusão Aí veio a assessora Correndo e disse Olha Roberta O Gustavo O Gustavo já entrou Tá entrando no palco Correndo Digo O que? Vou pelo menos Antes dele entrar no palco Dar um abraço nele E fui Me dirigir a rampa Este cidadão Esse segurança Segurança do Gustavo Lima Esse paulão Me brecou de novo Eu disse Poxa paulão Não é assim que se faz Com as pessoas Mas deixa eu explicar Um negócio pra vocês Aqui É Esse negócio de segurança Tá Porque aqui não tem bobo não Tá Eu posso ser menjeca Mas aqui não tem bobo não Esse negócio de segurança Muitas vezes O artista usa Essa questão Né Ele fala Não Não foi eu não Foi o meu segurança Sim Foi o seu segurança Que barrou A Roberta Né Roberta Miranda Mas essa segurança Recebe ordem de quem? Do papo? De quem que o segurança Recebe ordem? Peraí O segurança é um funcionário Tá E Esse negócio é outra coisa É Ter artista Que gosta muito De usar esse pretexto Né Ah não Não tem nada a ver com isso Foi o meu segurança Foi o fulano Que trabalha Na assessoria Sim Mas A sua equipe E o artista A sua equipe Ela é o reflexo Do que você é As pessoas que são Comandadas por você Aliás Que são Os seus funcionários São O reflexo É o reflexo Do que você é Tá Então assim Se eu chego Em uma empresa E sou maltratado Lá na recepção A minha A minha Ideia que eu vou ter Daquela empresa É que A empresa Né O dono ali da empresa Não sabe receber Por mais que não seja ele Pessoalmente Que não tá Que não tá me recebendo legal Eu não vou imaginar Que o dono ali O presidente da empresa É um cara É um cara É um cara Que não sabe Tratar bem as pessoas E Pra finalizar aqui Esse fato Que eu vou contar Aqui Não foi 100% Entre dois Sertanejos Porque foi Entre o Gustavo Lima E o outro Que não é Sertanejo Mas que é muito amigo Dos sertanejos Que é o nosso querido Um mito Alexandre Pires Que eu sou fã Pra caramba Eu sou muito fã Do timbre de voz Do Alexandre Pires E aquele episódio lá Todos vocês já sabem Que eu achei Desnecessário O que o Gustavo Lima fez É Ele queria cantar Antes Do Alexandre E na programação Se não me engano Parece que era o Alexandre Que tava programado Pra cantar primeiro E ele bateu o pé Fez birra E era ele Porque tinha que ser ele Eu nunca passei Por uma situação Tão desagradável De É Com tanto Desrespeito Né É E vou fazer o show sim É Por uma decisão dele Ele quer tocar Às 22 horas É Não tem problema A gente A gente vai fazer O que ele quer Ele pode tocar Às 22 Pode tocar Às 23 Pode tocar À meia noite Eu vou tocar Às 4 5 da manhã Em respeito a você O meu público Então galera É o seguinte É como já falei Essas frequências As coisas Sempre existiram Dentro da música Sertaneja Dentro da música Em geral Né Mas Essa matéria De hoje Na verdade Só foi pra mostrar Pra vocês Que Deslealdade Existe em qualquer lugar Né Porque nos anos 90 A gente A gente Viu O satanismo Como se fosse Uma coisa assim Romântica Uma coisa mais Unida do mundo E não é bem assim Tá Mas deixa eu falar Um negócio pra vocês Aqui Somente você Que é artista Que está começando Sua carreira Tá O talento é importante É Mas Grave o que eu vou Falar pra vocês Aqui A Bíblia diz Que tudo que você Planca Você ceifa Você colhe Tá Então plante coisas boas Plante fidelidade Plante lealdade Plante amor Tá Que você vai colher Seus frutos Tá bom Graças a Deus Se eu cheguei até aqui É porque a minha vida Eu não sou Eu não sou O santo Não Não Eu tenho um defeito Com todo mundo Gosto de grande uma coisa Caráter E lealdade Meu irmão Isso aí eu tenho De sobra De sobra Sou Autêntico Se você tiver De falar Eu falo Tá E Já recebi Muitas ingratidões Tá É que nem a frase Que Que eu falei No início do vídeo A pior ingratidão Que existe É aquela Que você recebe De quem você ajudou A fortalecer Sem cobranças Sem cobranças Porém Com você Em minha lembrança Com liberdade Porém Sofrendo Com a tal Da saudade Sem briga Sem briga Porém Com o vazio Da sua ausência Em minha vida O que adianta Ter tudo Que eu fiz Se eu não tenho Quem me faz Ser feliz Lutei tanto Pra ter essa liberdade Que hoje Na verdade Vejo que não vale Nada Queria voltar Pra essa gaiola Que eu lutei Tanto Pra sair Lutei Tanto Pra ter Essa liberdade Que hoje Na verdade Vejo que não Vale Nada Queria Voltar Pra essa gaiola Que eu lutei Tanto Pra Sair Mesmo Brigando Amor Mesmo Me cobrando Eu te quero Aqui Sem cobranças Porém Com você Em minha lembrança Com liberdade Porém Sofrendo Com a tal Da saudade Sem briga Porém Com o vazio Da sua ausência Em minha vida O que adianta O que adianta Ter tudo Que eu fiz Se não tem O que me faz Feliz Lutei Tanto Pra ter Essa liberdade Que hoje Na verdade Vejo que não Vale Nada Nada Queria Voltar Pra essa Gaiola Que eu Lutei Tanto Pra Sair Lutei Tanto Pra Ter Essa Liberdade Que hoje Na verdade Vejo Que não Vale Nada Queria Voltar Pra essa Gaiola Que eu Lutei Tanto Pra Sair Mesmo Brigando Amor Mesmo Me cobrando Eu Te quero Aqui